Salve familiar, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Anderson e nesse vídeo eu vou te ensinar alguns procedimentos para caso o seu iPhone esteja com esse problema, ou seja, aqui está o meu Face ID, estou com problema nele. Antes de você levar no técnico, tenta esses procedimentos, não vai custar nada, você também de repente economiza uma grana. Então vamos estar indo para os procedimentos. Também não está funcionando aqui para mim a minha câmera, nem a frontal, nem a traseira. Também não está funcionando aqui o gravador de áudio, galera. Vou tentar te trazer alguns procedimentos que você pode estar fazendo antes de levar no técnico. Espero que te ajude, espero realmente te ajude. Se ajudar também comenta aí embaixo. Se resolver, comenta também, que dessa forma tu me ajuda aqui e ajuda mais pessoas também, levando esse vídeo aí para mais pessoas. Então bora para o vídeo, galera, deixa o like e se inscreve. Então galera, para a gente resolver esse problema, vou mostrar novamente aqui em cima. Primeiramente a gente vai estar desligando e ligando o nosso iPhone. Então para você que não sabe desligar, existem duas formas. Você pode apertar o botão down aqui ou o botão para baixo do volume e o power, tá? Os dois juntos simultaneamente. Ele vai permitir que você desligue, tá? Se você pressionar simplesmente aqui não tem nem como desligar. A outra forma é bem simples. Eu vou mostrar para vocês aqui nas configurações, ok? Vem ajustes, vem bem aqui em geral. E na última opção a gente tem a opção de desligar. Então vou desligar e vou ligar novamente com vocês, ok? Ok? Vamos deixar aqui durante alguns minutos, tá? Para estar ligando. Eu vou esperar e já volto com vocês. Prontinho galera, já aguardei o tempo que precisava. Vamos estar ligando ele, pressionando o botão power aqui, não precisei pressionar os outros. E vamos esperar ele ligar para ver se já voltou aí ou solucionou o problema. Vamos estar deixando ele aí, vamos ver o que vai dar agora. Prontinho, já ligou. Vamos tentar ver se já foi desbloqueado. Primeira vez ele sempre pede mesmo. Vamos tentar acessar pelo menos as câmeras aqui, vamos ver se vai dar. O meu aqui também não está permitindo as câmeras, tá? Então vamos lá no Face ID novamente. Vamos ver se já liberou aqui para nós desbloquear o Face ID, ok? Como eu não tinha configurado, provavelmente não ia dar também, tá? Vamos configurar aqui então. Se nessa opção não dá galera, aguardem que tem mais procedimento, tá? Então não está disponível ainda para mim. Bom, a gente não conseguiu assim, então vamos para a próxima etapa. Bom galera, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e vamos estar tentando limpar pelo menos aqui a parte de cima, tá? Próxima etapa é limpar aqui, ó. Pode ver que às vezes tem uma sujeirinha, fica meio borrado, ó. Está bem sujinho. A gente vai limpar aqui para ver se não foi algum problema aqui também, tá? Se estiver atrapalhando aqui também, ele não faz a leitura corretamente. A gente vai limpar bem limpinho aqui. E vamos verificar. No meu caso eu sei que não é, porque está corrompendo aqui a minha câmera frontal e a câmera traseira, tá? Então por isso que eu sei que esse não é o problema. Mas no caso de vocês é o Face ID. Para resolver, a gente vai ter esses passos aí também, ok? Vamos estar verificando. Como aqui não é, eu vou tentar entrar aqui igual, mesmo assim. Vamos entrar aqui, vamos ver se já liberou o nosso Face ID. No meu caso não liberou. Mas você vai entrar lá, vai tentar liberar o Face ID. Deixa eu voltar. Vamos tentar configurar novamente. E vamos verificar se vai dar. Para vocês que já configuraram, galera. Vocês vão ter uma opção para adicionar mais uma configuração de visual alternativo. Vocês vão ter a opção aqui em cima, tá? Vocês vão clicar aqui e vão estar adicionando. Quando vê, você está utilizando o boné. Quando você cadastrou, de repente, você que é mulher principalmente, utilizou maquiagem na hora de cadastrar o Face ID. E agora que foi desbloqueado, não conseguiu. Então possivelmente pode ser isso também. Às vezes aparece isso aí e ele fica aqui dessa forma, tá bom? Então vamos para a próxima etapa, galera. Como esses métodos não funcionaram ainda, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai tentar redefinir os ajustes, tá? Para vocês que não sabem, é redefinir os ajustes. Não vai apagar nada do seu celular, pode ficar tranquilo. Se quiser fazer backup, também fica à vontade, mas não tem necessidade. A gente vai clicar aqui. Vamos estar vindo aqui em geral. Vamos vir bem lá embaixo. Transferir ou redefinir o iPhone. Vamos clicar aqui. Vamos clicar para redefinir, ok? Não é apagar conteúdo de ajustes, tá? Você vai clicar em redefinir. Clicou aqui, clique em todos os ajustes. Vai botar sua senha. No caso, essa aqui. Vai guardar aqui, ó. Redefinir todos os ajustes. O que ele vai fazer, galera? Ele vai redefinir todas as permissões dos aplicativos, tá? Vou deixar ele aqui, que provavelmente ele vai reiniciar. Então ele vai começar a redefinir todos os aplicativos. Tem um aplicativo aí corrompendo essas configurações. E acaba que ele pode atrapalhar aí o bom funcionamento do seu celular também, tá bom? Vamos aguardar aqui, vamos verificar. Vou mostrar para vocês que realmente não vai sair nada do seu iPhone. Apenas as configurações dos aplicativos, como o Wi-Fi vai sair. Vai sair também a configuração de layout do teclado. O layout da frente aqui, o principal do seu celular também vai ser redefinido, como já era originalmente. Também vai sair as permissões dos aplicativos, como de localização, de algumas permissões que os aplicativos pedem, beleza? Vai ser como se você tivesse baixado eles. Apenas os dados vão ficar, tá? Você não vai perder. Digamos que você não sabe o login aí do seu Facebook, por exemplo. Ele não vai sair. Vai apenas redefinir o aplicativo, tá? Não vai mexer em dados. Então aguardamos aqui, só para a gente confirmar certinho. Vou esperar aqui. E aí ele finalizar, já volto com vocês. Pronto, galera. Já restaurou aqui. Restaurou não, né? Redefiniu, na verdade. Vamos clicar aqui em OK. O meu já está dando aqui o erro, né? Não tem problema. Vamos vir aqui nas fotografias, primeiramente. Aliás, vamos acessar o Facebook aqui para vocês verem como não perde nada, tá? Então aqui, ó. Vamos permitir. Já acessou aqui, tudo certinho. Está alugado ainda, pode ver. Vamos vir aqui nas fotografias para vocês verem como não perdeu nada. No meu caso aqui tem alguns vídeos que eu trouxe para cá. Como eu estou utilizando um celular que está com pouca memória, ó. Está aqui os vídeos ainda, não perdi nada. Vamos verificar se já está disponível aí o Face ID. Vamos lá. Vamos vir aqui em Face ID. Vou configurar o Face ID. Saiu a minha senha, é claro. Vamos configurar o Face ID. Vamos ver se vai dar agora. Configurar. Não está disponível. No meu caso é um problema do celular, tá? Mas você, antes de levar por o técnico, pega e tenta fazer esses procedimentos que provavelmente vai te ajudar, beleza? Normalmente resolve quase 100% aí dos casos, tá? Então deixa o like, se inscreve aqui no canal se não te ajudar. Ou te ajudar, comenta aí embaixo que dessa forma você me ajuda também. O próximo procedimento que eu tenho para trazer para vocês, na verdade são os últimos dois, né? Antes de você levar no técnico. Felizmente é, galera. Primeiro, você vai tirar a película do seu celular. Então você vai tirar, né? No meu caso eu nem vou perder meu tempo porque eu sei que é no sensor. Já comprovei em programas e tal, tá? Então eu vou colocar aqui. Esse aqui é meu iPhone aí. Comprei no AliExpress. Já fiz o vídeo para vocês e tudo mais. Então aqui ele está com película, né? No meu caso não é película, mas se fosse o caso, você vai tirar aqui, ó, a sua película, tá? Pode tirar aí, tentar tirar do melhor forma possível. De repente dá para reutilizar ou não, tá? Mas você vai tentar tirar ela. Depois que tirou ela, se resolveu, deixa o like também na confiança aí, tá? E se inscreve aqui no canal. Se não resolver, galera, a última coisa que vocês vão fazer é vir aqui em ajustes. Vamos vir aqui em ajustes. Vamos vir até a sua conta. No meu caso eu vou borrar aqui. Vamos vir aqui em iCloud. Vamos vir aqui em backup do iCloud. E vamos fazer um backup agora. Fazendo o backup aí, vocês vão estar salvando seus arquivos. Lembrando de vir aqui, ó, e pré-configurar todas as configurações que você quer deixar salva, tá? Você tem que salvar todas elas aqui. No meu caso não tem necessidade, esse iCloud é novo. Depois disso, galera, você vai voltar. Vai vir aqui em geral. Espera fazer o backup, é claro. Vem até o final e clique em transferir ou redefinir o iPhone. Aí você vai clicar aqui, ó, para apagar conteúdo e ajustes, tá? Lembrando, você tem que saber o seu e-mail e sua senha do iCloud. Isso não vai adiantar, tá? Você vai perder tudo que você tem, mesmo que volte o seu Face ID, tá bom? De repente também possa resolver o problema das câmeras. No meu caso eu já fiz, mas não resolveu. Eu trouxe aqui tudo para você certinho, tá? Eram únicas coisas que você poderia fazer em casa. Não sei que você já tenha aí, seja um técnico ou seja um pouco mais curioso. Vou tentar trazer o conteúdo aí, trocando aqui a parte aqui da frente, que o meu já está com defeito mesmo, tá? Coloquei no 3U Tools e identificou o defeito. Tentei fazer uma atualização de software e não resolveu, tá? Tentei reinstalar aqui o iOS, mas não adiantou. De fato, é um problema aqui. Já comprei a pecinha e vou trocar essa pecinha aqui lá no meu outro canal. Vou deixar o link aí na descrição. Se você for curioso aí e quiser tentar a sorte, fica à vontade, tá? Vou dar umas dicas bem boas lá no meu outro canal. Então deixa o like, se inscreve aqui no canal. Se te ajudou de fato, comenta aí embaixo, que dessa forma você me ajuda também, tá bom? Lembrando, essa dica da película é uma dica bem boa, tá? Não sai descartando o celular, porque esse celular é um celular muito caro. É nóis galera, valeu, fui. Forte abraço, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e comenta suas dúvidas.